Nesse nosso segundo encontro de conversando com a mamãe, eu quero lembrar a vocês que a ultrassonografia é importante ser feita até mesmo antes de você engravidar. Quando você estiver pensando em engravidar, você já começa com esses exames de ultrassonografia para ver como está o útero, como estão os ovários, como está o endométrio, em especial se você está ovulando ou não. Pela ultrassonografia é bastante simples a gente perceber quando a paciente está produzindo folículos ou não. Enfim, são várias coisas que podem ser analisadas nesse primeiro exame que é feito antes de você engravidar.